Quem foi o maior jogador de xadrez de todos os tempos? Olá, meu nome é Demburg e essa é a sessão Oráculo. Carlsen chegou ao maior hate de xadrez na história. Seria ele o maior jogador de todos os tempos? O maior jogador de xadrez de todos os tempos não é tão simples de fazer essa análise, porque o hate tem um processo de inflação. Desde quando o Arpadiello publicou o livro dele em 1978, que foi baseado em estudos que ele começou em 1966, no meu livro Xadrez, 2022, Melhores Jogadores de Todos os Tempos, Dois Novos Sistemas de Hating, eu comento detalhadamente essa história desde o Arpadiello, na verdade, antes, o Howard Stoughton, em 1851, mais ou menos, ele já publicou alguns livros nos quais ele discutia métodos de avaliação da força dos jogadores. Houve outros métodos, entre o Stoughton e o Arpadiello, houve vários métodos, mas o primeiro, que é bastante consistente do ponto de vista matemático, é o do Arpadiello, que ele se baseia no modelo de Reich, de tereza resposta ao item. Na verdade, o modelo de Reich não faz parte da tereza resposta ao item, embora ele seja basicamente equivalente ao modelo de um parâmetro. Tereza resposta ao item geralmente tem dois ou três parâmetros, o modelo de Lorde ou de Birbaum, e tem outros que têm mais parâmetros, e alguns são multinomiais, multipolitômicos, e o tradicional de Birbaum e de Lorde, eles têm só dois, são dicotômicos, só têm duas possibilidades, zero ou um. E essa, inclusive, é uma das limitações do sistema Ello, porque o xadrez pode gerar vitória, empate ou derrota. Então, são três resultados possíveis. Não é perfeitamente aplicável o modelo de Reich, como o Arpadiello acabou aplicando. Então, ele tentou ainda, na época, com os modelos de distribuição que ele conhecia, que eram modelos da física, se não me engano, ele usou distribuição de Weill, de Weing, né? Distribuição de Boltzmann, distribuição de Planck, que são comuns na física, mas não na estatística. Ele tentou dinomial, trinomial, multinomial, e também não conseguiu ajustar corretamente as curvas. Em parte, porque realmente esses modelos não são apropriados. Ele não conhecia, aparentemente, ele não cita, né? Então, aparentemente, ele não conhecia nem o modelo de Reich, nem os de Birbaum e Lorde, que seriam mais adequados para a modelagem do Reich. E o que ele acabou fazendo no fim das contas foi meio que um remendão, né? Ele deixou vitória vale 1, derrota vale 0. Até aí, tá ok. Você tem, normalmente, isso em 3 de resposta ao item. Porém, no empate, você não pode atribuir um score arbitrário, né? Você tem que calcular qual é o valor justo do empate se a vitória vale 1 e a derrota vale 0. Qual o valor justo do empate? E aí, você não tem o valor genérico. O valor do empate vai depender de vários fatores. Do histórico dos jogadores, da força dos jogadores, da diferença de Reich entre eles, né? Então, tem muitos fatores combinados que precisam ser considerados para estimar qual o valor justo do empate em cada partida individualmente. E ele não conseguiu fazer isso e ninguém, depois dele, chegou a fazer isso. O primeiro que fez isso de maneira correta foi justamente eu e o meu livro de 2022 que eu acabei de citar. Eu analiso vários outros sistemas anteriores e mostro as vantagens que eles têm em comparação aos que existiam até então. E são dois modelos. Um deles se baseia no sistema ELO, que é muito parecido com ELO, com várias correções e aprimoramentos, mas a estrutura geral é essencialmente a mesma. É baseado no confronto entre os jogadores. É baseado nos números de vitórias, empates e derrotas que os jogadores obtêm jogando uns contra os outros. e o outro método ele não depende dos confrontos entre os jogadores. Você pode ter só dois, porque no caso do sistema ELO você precisa de dezenas ou centenas ou milhares de jogadores se enfrentando mutuamente que criam uma rede densa de contatos, mais ou menos como no Facebook ou qualquer outra rede social, no Instagram, que você tem várias pessoas conectadas umas com as outras. Então ele usa os confrontos entre esses jogadores para calcular as forças mútuas. Mais ou menos como o PageRank do Google, só que é mais sofisticado que o Google. Embora seja dos anos 70, na verdade ele começou nos anos 60, já era superior, era mais acurado em muitos aspectos, embora o PageRank tenha algumas vantagens e alguns elementos, em outros pontos o modelo de ELO desde os anos 60 já era superior ao PageRank do Google atual. Mas enfim, o ponto é que desde 1978 o Arpa de ELO já percebeu que havia uma inflação. Um dos motivos estava associado ao empate que ele atribuía meio ponto. Em vez de ele calcular qual era o valor correto do empate, ele atribuía meio ponto de forma arbitrária e continuou sendo assim até hoje. Já tentaram por motivos publicitários e comerciais atribuir um ponto para empate, três para vitória e zero para derrota. Mas não porque houvesse uma justificativa estatística ou matemática, e sim porque isso eles achavam que forçaria os jogadores a empatarem menos e como consequência teria mais sangue, os gladiadores estão lutando, eles querem ver sangue entre os jogadores para que tenha mais público, tenha mais publicidade, etc. Então não havia uma justificativa racional, ou havia até uma justificativa racional, mas era de fundo comercial, e não de fundo científico nem matemático. Quando o Arpa de ELO constatou que havia esse problema, ele tentou resolver, mas ele não conseguiu encontrar uma solução adequada. Ele percebeu que havia aproximadamente 0,9 ponto de aumento no rating a cada ano. Havia uma inflação de 0,9 ponto de rating por ano. Na verdade, essa inflação é variável, ela não é constante ao longo do tempo e não é exatamente como ela pensava também. Tem algumas flutuações e o valor também não é exatamente esse. Depende de qual grupo de pessoas que você considera. Na época do ano não havia os grandes bancos de dados que existem hoje. O Mega Datamento tem mais de 10 milhões de partidas. No E-Jazz, no Jazz.com tem bilhões já de partidas registradas. Então, na época do ano não havia tudo isso. Havia poucos milhares, poucas centenas, poucos milhares de partidas que ele usou como referência para fazer os cálculos. Então, o ritmo de evolução da inflação é diferente quando você tem uma amostra pequena e quando você tem uma amostra grande de jogadores. Então, todos esses pontos foram considerados desde a época do ano. Foram aprimorados pelo Jeff Sonas. Em 2000, ele publicou o primeiro estudo pelo Jazzmetrics. O site não existe mais, mas durou alguns anos. Ele revisou o estudo em 2005 com o Banco de Dados de 2004. Ele aprimorou o método também em alguns pontos. Tem o do Rob Edwards, que também tenta... O do Rob Edwards ele é muito interessante porque ele não apenas corrige a inflação. No caso do Jeff Sonas, ele corrige o efeito da inflação ao longo dos anos. O Rob Edwards ele tentou fazer uma correção inicialmente em 2006 e depois ele fez um aprimoramento, acho que foi em 2009, em que ele não precisa corrigir a inflação. Ele usa método de Monte Carlo, via Cadeza e Markov em que ele conecta os diferentes jogadores de diferentes épocas e ele reproduz cada jogador em cada ano como se fosse um jogador diferente. Então você tem, por exemplo, o Capoblanca de 1915, o Capoblanca de 1916 como se fossem dois jogadores independentes. Depois você tem o de 1917 e assim sucessivamente. E com essa estratégia ele consegue eliminar o efeito da inflação. Não é nem que ele corrige a inflação, ele simplesmente evita que se forme a inflação. e na verdade ele não evita completamente, mas ele atenua muito esse efeito e como estratégia original diferente do que se fazia até a época do 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 Robert Edwards. Tem outros, né? O Panicora, tem o Glico, tem vários outros métodos de cálculo de rating, todos eles são analisados, não todos, mas vários deles são analisados no meu livro, os pontos fortes e fracos desses métodos, as distorções que eles produzem e aí eu chego a resultados finais que são altamente representativos das verdadeiras forças desses jogadores, não só em força absoluta ao longo da história, como também cada jogador em comparação aos oponentes da época que eles viveram, em relação à curva de evolução de compreensão do jogo ao longo do tempo e também por força absoluta. Em todos esses casos, em nenhum deles o Carlsen seria maior de todos os tempos. O Carlsen em 2012, se não me engano, em 2013, em que ano que ele chegou ao rating máximo? Em 2014. Em 2014? Foi em 2018? Em 2018? Em 2018? Então, o Carlsen alcançou o rating máximo dele em 2014 e em 2018? O Fischer alcançou o rating máximo dele em 1972? Foi em 2018? Só que quando você compara as forças desses jogadores, tanto em qualidade intrínseca dos lances que eles jogaram, quanto em confrontos com os oponentes, o Fischer está muito acima do Carlsen. Não tem comparação entre o nível que chegou o Fischer e o nível que chegou o Carlsen. O Fischer foi campeão mundial com 125 pontos de rating acima do campeão mundial que era o Spassk. O Spassk tinha 2.660, o Fischer tinha 2.785. O Fischer ganhou de 6x0 do Larsen, 6x0 do Taimanov, ganhou do Petrosian, que era ex-campeão mundial recente. Ele ganhou por uma margem larga, não me recordo exatamente a pontuação, mas foi por uma margem larga do Petrosian também. Acho que ele perdeu só uma partida, acho que foram 8 partidas, ele só perdeu uma. E com o Spassk, ele ganhou de 12,5 a 8,5, isso porque ele perdeu uma partida por W. E ele ganhou por cima. Teve uma outra que ele fez uma brincadeira de comer um peão em A2 ou em A7, ficou com o bispo preso, deu uma peça para o Spassk e acabou perdendo. Na verdade, até era uma posição complicada que ele teria como salvar, ele teve como empatar, mas ele acabou perdendo. Mas não havia necessidade dele fazer aquilo, ele estava empatado a posição e ele meio que foi brincar. Então, quer dizer, ele perdeu uma por W. Ele não foi, outra ele perdeu brincando e mesmo assim ele ganhou por 12,5 a 8,5. Aí, compara com o Carlsen. O Carlsen jogou com o Anam, o Anam já estava relativamente velho, ele teve uma dificuldade grande para ganhar o Anam. Ele jogou com o Caruana, que é um talento emergente, é um bom jogador, um excelente jogador, mas ele empatou com o Caruana, quer dizer, ele não venceu, nem conseguiu ganhar um match. O Fischer ganhou por uma margem gigantesca de vários dos melhores jogadores do mundo na época, inclusive do campeão mundial. Então, tem uma disparidade grande nas conquistas do Fischer, em comparação com as do Carlsen. O Kasparov, por exemplo, embora ele tenha tido dificuldade para ganhar no Carpov, o Carpov era um jogador muito mais forte em relação aos jogadores da época do que o Carlsen. O Carpov estava muito à frente de todo mundo. Talvez o Korshinov, em 1978, em 1981, o Korshinov ainda estava um páreo duro para o Carpov. Mas, em 1985, em 1984, quando ele jogou o primeiro match, que foi interrompido, e depois em 1985, quando o Kasparov finalmente venceu e levou o título mundial do Carpov, foi muito equilibrado. E depois dos matchs seguintes, de 1986, 1987, nas revanches, continuaram muito equilibrados. Inclusive, eles chegaram a empatar em um dos matchs. O Kasparov, na última partida, precisava ganhar para empatar o match, para salvar, porque ele mantinha o título sem empatasse. Então, o Kasparov passou vários apuros nas disputas com o Carpov, mas o Carpov tinha um nível muito mais alto do que outros jogadores da época, diferentemente do Carlsen, que tem vários jogadores meio que colados, o Nakamura, o Caruana, mesmo quando o Carlsen chegou a ser o melhor do mundo, ele ficou em 60, 70 pontos acima. Ele continua sendo o melhor do mundo, mas quando ele conquistou o título que estava no auge, que era de 2014, ele estava em 70 pontos acima do segundo. O Fischer estava a 125 pontos acima do campeão mundial na época que conquistou o título. Analisando objetivamente a qualidade dos lances, embora o Carlsen tenha várias vantagens tecnológicas, acesso a computadores, muito mais conhecimento acumulado dos próprios jogadores ao longo do tempo, muito mais livros, mesmo assim, o Carlsen não alcançou a qualidade do jogo, nem do Fischer, nem do Kasparov. O Kasparov no auge ainda chegou a ser um pouco mais forte em termos absolutos do que o Carlsen. Então, em termos absolutos, o melhor de todos os tempos, Bob Fischer, depois Kasparov, o Carlsen fica mais ou menos em décimo segundo nessa lista. No livro tem os 2022 melhores jogadores de todos os tempos, estão todos eles ranqueados por três critérios diferentes que são esses que eu comentei. Esses de 2022 estão só por um dos critérios, mas por outros critérios tem dezenas de jogadores ranqueados, não só pelo meu método, mas por outros métodos também e também nas opiniões de alguns jogadores. Por exemplo, Bob Fischer, ele foi entrevistado três vezes sobre esse assunto, e na primeira vez ele falou que o Stoughton era o melhor de todos os tempos e na segunda e terceira vez ele falou que o Paul Morphy foi o melhor de todos os tempos. Os outros jogadores, o segundo, o terceiro e em diante, o Fischer mudou as posições, mas o Morphy ele manteve como o melhor de todos os tempos. A primeira entrevista dele, ele ainda era adolescente, não tinha uma opinião bem informada ainda, mas depois que ele já era um grande jogador, ele manteve o Morphy na opinião dele como o maior de todos os tempos. E o Morphy de fato é um jogador que estava muito acima também dos jogadores de sua época. Então seria um forte candidato também. Inclusive a dúvida que eu tive quando eu escrevi esse livro, eu queria, para meu conhecimento pessoal, eu queria saber quem foi de fato, porque na minha opinião era ou o Filidor ou o Greco. Porque o Greco estava muito, muito acima de todos os jogadores da época dele, e o Filidor também. O Greco, inclusive, não há outros jogadores conhecidos. Tinha o Pedro Damiano, tinha o Pietro Carreira, na verdade, o Pedro Damiano é o anterior. O Pedro Damiano é de 1512, mais ou menos. O Greco é de 1620 a 1634, mais ou menos. O Pietro Damiano é de 1512. O Pietro Carreira, que é de 1617, mais ou menos. Então ele mais ou menos contemporâneo do Greco, era um bom jogador também, mas ele nem chegou, que eu saiba, a ter um confronto direto com o Greco, que havia uma diferença grande do Greco para qualquer jogador daquele período. analisando as partidas do Greco naquela época, era um nível muito mais alto do que as do Rui Lopes anteriores, e até as posteriores. O Rui Lopes, o Paulo Boi, Leonardo da Cutre, jogadores do século XVI, o Greco foi no comecinho do século XVII, os do século XVI e até os do comecinho do século XVII estavam muito abaixo do Greco, e até os posteriores ao Greco, tem alguns jogos registrados de 1680, aproximadamente, que são bem inferiores aos do Greco de 1620. quer dizer, 60 anos antes, o Greco já estava muito à frente, estava 60 anos à frente no seu tempo, com um jogo muito superior ao dos que vieram depois dele. No caso do Filidor, nós temos também uma vantagem importante do Filidor em relação aos jogadores de décadas posteriores a ele. e ele manteve o título, não havia o título oficial, mas ele se manteve como o melhor do mundo durante mais ou menos 50 anos. Desde os 17 anos, mais ou menos, quando ele venceu o Stama, até aos 69 anos, ele morreu em 1795, ele preservou, ele continuou sendo o melhor do mundo até a data da morte. Então, é o único caso do mundo que ele preservou. Talvez o Alecine também, ele continuou até a época da morte, mas já é questionável se ele era o melhor do mundo na época que ele morreu. E ele disse que ele morreu também tão velho quanto o Filidor. Então, o Filidor, eu achava que era um fortíssimo, ele continuou achando que é um fortíssimo candidato, mas os resultados quantitativos que nós obtivemos mostraram que não, que ele não ficava nem entre os 10 primeiros, nem o Filidor, nem o Greco, ficava entre os 10 primeiros. E isso é mais fácil de compreender quando nós consideramos que naquela época havia muito menos jogadores do que hoje. Atualmente, nós temos, em 1985, quando o Florencio Campo Manes foi presidente da FIDE, ele fez uma declaração que veio com a estimativa de que 10% da população mundial sabia jogar xadrez. Na época do Filidor, era muito menos que 1%, talvez menos que 1 em 1.000. Então, havendo uma quantidade menor de jogadores, havia uma menor probabilidade de que os mais talentosos chegassem a tomar conhecimento do que o xadrez existia chegassem a jogar e chegassem a competir. Por isso que o Filidor acabou se destacando de todos os outros, porque era uma pessoa que reunia vários atributos de aptidão natural, de tempo para dedicação, de disponibilidade de recursos para literatura, para tomar aulas, etc, etc. Então, todos esses fatores que acabaram fazendo com que ele alcançasse uma vantagem muito superior, uma grande vantagem em comparação aos oponentes. Houve também o Deixapeles, que tem uma história bastante curiosa de que uma parte parece ser verdadeira, uma parte parece ser lenda. O Deixapeles, ele disse que ele aprendeu a jogar assistindo três partidas, que ele foi num, não sei se era um bar, não sei, tinha o Café de la Regence, do Filidor, que o Filidor jogava lá, e vários grandes jogadores frequentavam esse ambiente. E o Deixapeles, eu não tenho certeza se foi no Café de la Regence, mas foi num ambiente, ele foi jogar com jogadores, e ele diz a história que ele assistiu três partidas e depois de assistir três partidas, ele disse que já começou a ganhar de todo mundo, na verdade ele perdeu para uma pessoa ainda, ele não tinha uma mão no Deixapeles, ele perdeu, ele era um militar, ele tinha perdido uma mão, enfim, ele diz a lenda que ele teria se tornado o melhor jogador do mundo depois de apenas três partidas assistidas e depois ele foi jogar, ele perdeu ainda algumas e no dia seguinte ele já ganhava de todo mundo, ninguém mais conseguia ganhar no Deixapeles. É pouco provável que seria verdadeira essa história, porque se fosse verdadeira, o próprio Deixapeles tem uma frase também que ele fala três partidas são suficientes para qualquer pessoa aprender tudo que é possível e necessário sobre xadrez. É um absurdo, não tem a menor noção da realidade e não é assim, é muito diferente disso. Então é provável que a história do Deixapeles seja falsa ou haja uma distorção grande, um exagero grande, em parte por essa declaração e em parte porque não dá em três partidas para a pessoa aprender no nível em que ele alcançou. É provável que ele tivesse, quando ele foi para a guerra, talvez ele não soubesse, ele aprendeu durante a guerra, jogou muitas partidas e evoluiu lá e quando ele voltou e foi para o Café de la Regence ou sei lá onde for que ele foi jogar, ele inicialmente perdeu uma meio que por acidente e ele disse que não sabia jogar talvez meio que de piada, meio que de brincadeira e no final acabou essa lenda se perpetuando, mas é pouco provável que seria verdade. De qualquer forma, o Deschapeles ele foi durante algum tempo o melhor jogador do mundo. Em 1821 mais ou menos até 1825, 30, havia o Labourdonnais também nessa época que eram muito equilibrados. Eu não conheço partidas de confronto diretos entre eles, entre o Labourdonnais e o Deschapeles, mas ambos foram grandes jogadores depois do Filidor, um pouco depois do Filidor. Antes houve outros também jogadores bastante fortes em diferentes períodos, mas enfim, eu achava que ou o Filidor ou o Greco teriam altas probabilidades de serem os melhores de todos os tempos. Quando eu apliquei o método para cá eu consultei que não, porque eles não ficavam nem entre os 100 primeiros, não chegavam a ficar entre os 100 melhores jogadores. O melhor, objetivamente, analisando a qualidade dos lanças, o nível absoluto de força que eles alcançaram foi o Fischer, segundo Casparoli. se considerar a força em relação aos oponentes da sua época, aí sim aparecem tanto o Filidor quanto o Greco perto do topo e aparecem mais alguns. Por exemplo, o... não me recordo agora o nome dele, um donador do século XVII, do começo do século XVII, Leonardo da Cutre. Leonardo da Cutre ele aparece perto do topo dos melhores de todos os tempos se considerar os confrontos registrados que nós temos registrados que são muito poucos, nós temos oito partidas, se não me engano, do Leonardo da Cutre e algumas delas nem são completas, mas se tomar essas partidas como base ele aparece no topo. Só que como a amostra é pequena e são poucos lances por partidas e algumas nem sequer estão completas, então a incerteza nessa medida é muito grande e não é muito confiável essa informação. Então o Leonardo da Cutre fica meio fora, mas objetivamente, analisando os resultados, ele fica perto dos primeiros de todos os tempos. O Greco e o Filidor. No caso do Greco, tem, acho que são 79 partidas, o Greco havia, elas estavam disponíveis no website da Universidade de Pittsburgh nos anos 90, em 97, estavam disponíveis no site da Universidade de Pittsburgh e atualmente está no Mega Database. Só que há uma dúvida se essas partidas são reais ou se são partidas compostas, são partidas jogadas entre o Greco e algum adversário ou se são composições de partidas. isso era muito comum naquela época e é muito provável que serão composições. Então aí vem uma outra questão que eu analiso no meu livro, eu discuto como se subtrai essa diferença na estimação da força do jogador considerando que ele não jogou aquelas partidas, ele compôs, ele fez o lance das brancas e das pretas e registrou aquilo lá. Ficou registrado, não se sabe se ele jogou ou não, mas muito provavelmente não jogou. se considerar que ele jogou de fato, que é pouco provável, ele seria o jogador mais forte de todos os tempos. O Greco ficaria disparado, muito mais forte que qualquer outro jogador. Se considerar que aquelas partidas são composições, então ele perde mais ou menos uns 250 pontos em relação. Como é que nós calculamos isso? Nós pegamos jogadores que foram compositores e que também foram jogadores, calculamos a força média deles pela quantidade dos lances como jogadores e como compositores e vemos essa diferença média e nós aplicamos essa diferença àqueles que nós não sabemos, nós não conhecemos partidas que eles tenham jogado de fato e só composições. E com isso nós podemos estimar razoavelmente, vai ter uma incerteza maior na medida, mas nós conseguimos ter uma noção aproximada da força dos jogadores. E nesse caso, o Greco e o Philidor ficam mais ou menos empatados como os melhores em comparação aos jogadores da época em que eles viveram e também em comparação ao nível de jogo na época em que eles viveram. E, é claro, tem um quarto método que não faz o menor sentido que é pelo rating sem corrigir a inflação. Se você não corrigir a inflação, é como se você pegar quanto custava, sei lá, um carro nos Estados Unidos no começo do século XX. Custava, sei lá, 3 dólares. Aí você vai comparar com uma bala. O que custa mais? Um carro ou uma bala? Você pega uma bala relativamente premium, uma bala da, sei lá, um chocolate da Lindy, um chocolate do Jor, da Copenhagen, você vai pegar um chocolate que é mais caro que um carro. Não é porque ele é mais caro que um carro, é porque você não está descontando a inflação. Se você não descontar a inflação, você vai ter uma distorção na medida. Então, no caso do retinho de xadrez, é a mesma coisa. Se você não desconta o efeito da inflação, você não tem um parâmetro, você tem a mesma escala. Eles estão fora de escala. Como se você comparasse a temperatura Kelvin e Fahrenheit ou Kelvin e Celsius, você tem que ajustar, tem que colocar as duas temperaturas na mesma escala e aí você vai saber qual temperatura é maior. Se o seu objetivo é saber qual temperatura é maior, você tem que primeiro colocar as duas temperaturas numa escala única, na mesma escala. Tem que unificar a escala antes de fazer comparação. E o mesmo se aplica no caso do xadrez. Então, quando você pega no caso do Carlsen tinha 2,883 em 2014, o Fischer, em 2.785, em 1.972, isso equivale a aproximadamente 2.950, se for colocar na mesma época da inflação do Carlsen. Então, a força do Fischer era muito superior à do Carlsen. A do Kasparov, 2.940, aproximadamente. Eu não tenho certeza exatamente dos números, mas é muito próximo disso. Quem tiver interesse pode encontrar no meu livro Xadrez, 2022, melhores jogadores de todos os tempos, dois novos sistemas de rating. Vou colocar aqui embaixo o texto. E não só os melhores jogadores de todos os tempos, mas também tem várias análises de matches polêmicos, de torneios polêmicos, de diversas situações polêmicas da história do xadrez, como, por exemplo, o match do Kasparov Deep Blue, que são analisadas a força dos jogadores em função da qualidade dos lances, que havia muitas discussões se o Kasparov era realmente mais fraco que o Deep Blue naquela época. Havia muita muito ceticismo em relação à força verdadeira do Deep Blue. O torneio de Linares de 1994, que o Kasparov ganhou dois pontos e meio, se não me engano, acima do segundo colocado, tomou vários dos melhores jogadores do mundo, inclusive o Kasparov, Anand, Kremlinik, Topalov, não sei se estavam todos esses, mas o Kasparov eu tenho certeza que estavam. E o Kasparov foi campeão muito à frente dos outros jogadores. Todos estavam meio embolados entre si e o Kasparov ficou bem à frente. E havia uma discussão o que provocou aquele resultado. Então isso é analisado também no meu livro do ponto de vista estatístico, mostrando o que de fato provocou esse efeito. Tem outros matches, como o do Steinitz contra o Tigorin, que na última partida o Steinitz estava completamente perdido, ele tinha uma peça menos, não tinha damas no tabuleiro, não havia uma compensação por essa peça menos, entretanto ele tinha algumas ameaças, uma delas era uma ameaça de mate no próximo, mate em dois, na verdade, e o Tigorin não viu e acabou levando a mate. Quer dizer, numa disputa pelo título mundial, o Tigorin deixou escapar. Se não fosse por essa derrota, ele poderia talvez ter empatado o match, que estava muito próximo, estava muito equilibrado, se ele não era dois pontos de diferença, ou um ponto talvez, se acabou ficando dois, ele perdeu. Então, análise dessa situação, qual era a força do Tigorin, qual era a força do Steinitz nessa época. Se era plausível supor que o Tigorin merecia, por força, por capacidade, se ele merecia ter sido campeão mundial nessa época. Mesma coisa no caso do Schleuchter e Lasker. O Schleuchter, inclusive, acabou morrendo de fome depois, alguns anos depois, que ele perdeu esse título mundial, essa oportunidade de conquistar o título mundial contra o Lasker. E há muitas discussões, inclusive no livro do Elder Câmara, do mestre internacional, não do arcebispo, do mestre internacional e bicampeão brasileiro do Elder Câmara, que era o sobrinho do arcebispo, ele comenta que se houvesse mais, jogaram só 10 partidas, que se houvesse mais partidas como estava planejado inicialmente, que provavelmente o Schleuchter teria tido mais chance de ganhar do Lasker. E, na verdade, não é bem assim. Isso também é analisado nesse livro. Tem vários outros, tem o Médio Kasparov-Karpov, em 1974, que foi os russos, as autoridades militares e políticas russas, interromperam o match em que o Karpov estava ganhando do Kasparov, porém o Kasparov estava crescendo em resultados dentro do match. Até um certo ponto, o Kasparov não havia ganho nenhuma, se não me engano, não havia ganho uma só, nenhuma, e o Karpov havia ganho várias partidas. E aí, interromperam, porque o Kasparov começou a ganhar. O Karpov parou de ganhar e o Kasparov começou a ganhar. E a interpretação que eles fizeram de Kasparov estava ultrapassando o Karpov e o Karpov já estava mais velho e o Karpov estava cansado. E será que essa interpretação estava correta? Isso também é analisado no livro e com todos os casos são analisados com uma abordagem científica e estatística, não com opiniões, com base na evolução da qualidade do jogo desses jogadores ao longo do match, na época, de um modo geral, não só do próprio match, mas um pouco antes do match, um pouco depois do match e também durante o match. Esse caso específico do Kasparov e do Karpov tem inclusive um artigo no nosso site que tem uma análise de uma partida do Kasparov e também dessa situação. Não está tão detalhado quanto no livro em alguns pontos, mas tem outros pontos que estão razoavelmente bem explicados. Então, quem tiver interesse pode encontrar no nosso site da Sigma Society esse artigo sobre o match do Kasparov e do Karpov e ter uma ideia aproximada de como são as análises nesse livro sobre esses match. Tem também os match do Fischer e Larsen e Fischer e Taimanov que são bastante polêmicos porque o Fischer ganhou de 6 a 0 do Larsen e 6 a 0 do Taimanov sendo que o Larsen era um dos melhores jogadores do mundo na época. O Taimanov também mas o Larsen era mais forte ainda. Inclusive quando teve 1970 se não me engano União Soviética contra o resto do mundo o primeiro tabuleiro do resto do mundo foi o Larsen e não o Fischer. O Fischer foi o segundo tabuleiro em 1970. O Larsen era extremamente forte e em 1971 o Fischer ganhou de 6 a 0 do Larsen. O Taimanov inclusive com essa derrota ele foi punido eles penalizaram ele na União Soviética porque ele não aceitava que um ocidental um americano principalmente ganhasse de 6 a 0 no jogador soviético. Então ele acabou tiraram os rendimentos dele cortaram uma parte grande dos rendimentos dele ele sofreu várias retaliações de vários tipos a família dele foi prejudicada a vida do Taimanov virou um inferno e nunca voltou ao normal em função dessa derrota que ele teve para o Fischer. E aí tem várias questões será que o Fischer estava muito mais forte que os oponentes ou será que eles jogaram pior que o Fischer ou uma combinação das duas coisas. E aí tem uma intuição mais ou menos óbvia porque se fosse o Fischer se fosse jogadores que estivessem mais fracos seria muita coincidência que todos eles estivessem mais fracos e o Fischer estivesse no mesmo nível. É claro que o Fischer estava no nível mais alto mas além disso tem outros efeitos porque eles podiam jogar intimidados contra o Fischer então além do Fischer estar jogando muito acima de todos os outros havia também a questão que quando eles enfrentavam o Fischer eles não enfrentavam da mesma maneira eles enfrentavam outros jogadores então eles já entravam meio que derrotados psicologicamente. Então há muitas curiosidades nesse nível não só os métodos para cálculo do rating e a lista dos maiores jogadores de todos os tempos como esse método é usado para ilustrar muitas situações polêmicas ao longo da história que nunca foram resolvidas nunca foram esclarecidas adequadamente e por meio desse método nós conseguimos lançar a luz sobre esses problemas e interpretar do ponto de vista científico e matemático o que realmente aconteceu. Então métodos polêmicos torneios polêmicos confrontos entre jogadores por exemplo Morphy e Stoughton havia uma dúvida se o Morphy realmente venceria em Stoughton em 1858 e 1859 quando ele foi para a Europa enfrentou praticamente todos os melhores jogadores da Europa exceto o Stoughton acredita-se que o Morphy provavelmente venceria e aí tem algumas questões controversas porque embora a maioria achasse que o Anderson era mais forte que o Stoughton e o Fischer ganhou do Anderson o Stoughton na verdade era um pouco mais forte e isso já foi verificado pelo Jeff Sonas em 2000 e corroborado pela lista de 2004 e novamente pelo Rob Edwards então ficou claro que na verdade o Anderson não era mais forte que o Stoughton e não havendo esse confronto entre Morphy e Stoughton não é tão simples determinar qual deles era de fato mais forte pelo método do Jeff Sonas e pelo método do Rob Edwards o Morphy aparece como um provável vitorioso e no caso eu não vou até revelar porque não tem muito o que discutir de fato o Morphy nessa época era realmente o mais forte tem também vários jogadores brasileiros nessa lista tem centenas pelo menos mais de 100 não sei se tem centenas mas pelo menos já é plural acima de 100 101 já é plural 101 já é centenas centenas e não centenas no caso dos jogadores brasileiros o maior de todos os tempos foi o Mequinho e ele chegou a ser o segundo maior do mundo pelo meu método de cálculo pelo método da FIDE que é o método de atualização mais lenta sempre atualizado com um certo delay o Mequinho chegou a ser o terceiro maior do mundo o Milos o Leitão e o Vesco que também chegaram muito perto todos eles chegaram a ser entre os 50 e o Milos se não me engano ele chegou a ser entre os 21 melhores do mundo não de todos os tempos mas na época em que ele alcançou o apogeu se não me engano foi em 1996 ou próximo disso ele chegou a ser um dos 21 melhores do mundo o Leitão acho que foi entre os 35 e o Vesco não me recordo exatamente mas também chegou a ser um dos 50 melhores do mundo tem vários outros tem jogadores com 2.300 2.400 de gente que já aparecem nessa lista dos 2022 na verdade em 2022 ele não aparece aparece na lista dos 100 mil eu estou falando besteira aqui na verdade nessa lista dos 2022 há poucos brasileiros na lista dos 100 mil há centenas de brasileiros que estão entre os melhores de todos os tempos então a resposta é basicamente essa o Carlsen ele não só não é o maior de todos os tempos como ele não chega nem perto ele não está entre os 10 primeiros de todos os tempos se considerar em termos de força do jogador em relação aos oponentes da sua época e também se considerar em relação na evolução do jogo a força do jogador em relação a época em que ele viveu também não está entre os 10 primeiros porém se considerar em força absoluta a qualidade de jogo como ele tem várias vantagens por ter acesso ao computador uma bibliografia muito mais numerosa mais sofisticada mais profunda mais completa inclusive essa própria literatura ela é baseada também em computadores na época do Fischer não havia isso havia computadores mas eram muito mais fracos na época do Fischer os computadores tinham 1.700, 1.500 de rating agora os computadores tem 3.800 de rating e mesmo em 2014 quando o Carlsen alcançou essa performance alguns anos antes inclusive em 2007 Hibica já tinha praticamente 3.000 de rating 2.900 a 3.000 de rating então desde 2007 já havia computadores muito mais fortes que os melhores jogadores do mundo então esse rating do Carlsen não dá para comparar com o rating do Fischer do Kasparov o Kasparov passou em 2.851 em 1999 e esse não foi o maior rating absoluto do Kasparov o maior rating absoluto foi em 2.812 que ele alcançou em 1990 o rating dele em 1990 2.812 representava uma força maior do que o 2.851 em 1999 na verdade se não me engano em 1986 o rating dele que era 2.710 mais ou menos já era mais ou menos equivalente ao 2.812 de 1990 ou não era exatamente isso teria que fazer um ajuste melhor mas é mais ou menos isso então tem uma curva de evolução do rating ao longo do tempo que precisa ser corrigida para que se possa comparar as forças então se considerar em termos absolutos o Carlsen fica em terceiro fica primeiro Fischer segundo Kasparov e terceiro Carlsen com base na força absoluta nos outros critérios o Carlsen fica abaixo do décimo colocado com relação a lista completa quem tiver interesse pode encontrar no meu livro e tem também análise que eu faço em alguns artigos tem comentários que eu faço mas são dispersos agora quem tiver interesse na lista completa completa quer dizer 2022 jogadores embora ele seja baseado em mais de 300 mil jogadores que estavam presentes no Mega Arata Days dos quais foram preservados para análise mais de 100 mil cerca de 110 mil que eram aqueles com mais de 24 partidas se você tem poucas partidas a incerteza na medida é grande então foram descartados aqueles que tinham menos de 24 partidas exceto os muito antigos porque os muito antigos você não tem casos que tenham muitas partidas no caso do Rui Lopes por exemplo acho que tem 4 partidas o Nero Dacuza ele tem 8 partidas se não me engano então o Paulo Boi acho que tem só duas acho que talvez 4 então esses mais antigos nós fizemos o possível para conseguir extrair o máximo de informações dos dados disponíveis e com isso conseguimos estimar as forças desses jogadores usando o meu segundo método o primeiro método é semelhante ao diabo dos confrontos entre os jogadores e o outro método é baseado na qualidade dos lances então com esse outro método não precisa que haja muitas partidas e não precisa que haja confronto entre os jogadores basta que haja uma partida entre dois jogadores constantes por exemplo Labordonet e McDonnell de 1834 eles jogaram 85 partidas só um contra o outro então você não tem uma rede de conexões tem só aqueles dois jogando entre si mesmo assim é suficiente para estimar a força dos jogadores usando o meu segundo método e nos jogadores mais antigos também então tem todos os principais jogadores desde 1465 até 2000 até a época da publicação do livro que foi em 2022 então tem o ranking razoavelmente completo e não tem avanço de lá pra cá porque não houve os melhores do mundo de lá pra cá não houve uma grande variação entre eles exceto alguns emergentes como o oro por exemplo não sei se é oro ou se é ouro mas tem alguns jovens talentos emergentes ou tem um indiano também não me recordo o nome dele tem o cirurgia e tem o outro tem três ou quatro novos indianos que estão no topo não me recordo os nomes mas tem alguns esses a força que eles estão medindo é que eles tinham até 2022 então esses estão desatualizados mas os maiores do mundo cálce nakamura dipominiak ou caruana o anão o anão é bem mais antigo e todos esses estão registrados com as forças máximas que eles alcançaram ao longo da vida então é basicamente isso acho que ficou razoavelmente esclarecido então o Carlsen ele teve a maior rate mas com uma inflação que aumentou muito a medida em comparação aos jogadores de outras épocas isso tem que ser corrigido quando se faz esse tipo de comparação e é isso obrigado a todos pela atenção e até breve até breve até breve até breve Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto